2020 já começou para os estudantes da Universidade Federal do Paraná e para os recém-chegados, as boas-vindas foram especiais. O primeiro dia dos calouros de engenharia e arquitetura contou com uma aula magna do prefeito de Curitiba, Rafael Greca. Formado em engenharia civil pela UFPR em 1979, o prefeito destacou soluções em urbanismo para Curitiba. O admirável tesouro de não deixar cair. O admirável tesouro de calcular as estruturas, dominar a resistência dos materiais. Minha presença na escola que me formou, na aula inaugural dos cursos da área de engenharia, arquitetura e urbanismo, é o sinal do apreço do meu coração de prefeito por essa casa onde meu pai foi professor. Além de apontar caminhos para inovação, zeladoria e mobilidade da cidade, Greca apresentou alguns desafios para os futuros profissionais de engenharia e urbanismo. Desafios que podem ser vencidos pela educação. Eu acho que a universidade tem que ser um espaço de equilíbrio, um espaço de cultura. Ela guarda um admirável tesouro de ciência e de sabedoria e ela é um orgulho da cidade e muito importante para o país. Antes do início da aula, o prefeito homenageou com medalhas os alunos classificados em primeiro lugar dos cursos do setor de tecnologia. Gustavo foi um deles. Ele garantiu não só a primeira colocação em engenharia química, como também o quarto lugar geral no vestibular do ano passado. No banho de lama, eu recebi a notícia que foi o primeiro lugar em engenharia química. Pô, fiquei muito feliz. Eu já tinha visto as notas dos candidatos do ano passado, retrasado, e eu tinha mesmo um desempenho para pegar uma colocação bem alta, mas em primeiro lugar não botava fé mesmo. O que você espera agora aqui no curso? Bom, um dos museus, um principal foco, assim, é entrar na iniciação científica. Tanto que o pessoal, os veteranos, já falaram sobre o PET e o EGEC, que são dois projetos de engenharia química, para entrar bem na área de inovação. E, ah, continuar estudando e esse é o objetivo. O aluno entra aqui com 16 anos de idade, 17, 18, por aí. Sai com 22, 23. O que nós fazemos com esse aluno? Nós transformamos. Nós transformamos esse aluno num profissional, numa pessoa responsável, ciente e zelosa das suas obrigações, dos seus deveres, e, acima de tudo, um profissional da mais alta categoria. Participou ainda do evento o reitor da UFPR. Ele parabenizou e deu boas-vindas aos novos alunos, e também reforçou a mensagem em defesa da educação. Sem um espaço de reflexão qualificada, sem um espaço que esteja na fronteira do conhecimento, sem um espaço qualificado, como as universidades públicas brasileiras, que basicamente são as que hegemonicamente produzem o conhecimento, pois bem, as próprias condições do desenvolvimento, as condições do ponto de vista das soluções de engenharia, mas também do ponto de vista do bem-estar da cidade, não acontece. Qual a mensagem para os calouros que estão entrando nesse ano, 2020? Olha, as portas e os braços, as portas da universidade e os nossos braços estão absolutamente abertos para cada um e para cada uma. Eu quero desejar as boas-vindas aos calouros e caloras, e que contem, enfim, com a nossa universidade para que tenham a melhor formação possível a partir de agora.